Música Paz e bênçãos a você amigo e amiga aqui da TV Mais que nesse momento nos unimos para refletir a palavra de Deus Evangelho de João capítulo 21 Naquele tempo Pedro voltou-se e percebeu que vinha atrás o discípulo amado por Jesus Era aquele discípulo que nasceia e inclinara sobre o peito de Jesus para lhe perguntar Senhor quem é que vai te trair? Quando Pedro o viu disse a Jesus Senhor e ele? Jesus lhe disse se eu quero que ele permaneça até que eu venha O que você tem com isto? Trate de me seguir Então correu o boato entre os irmãos de que aquele discípulo não iria morrer Porém Jesus não disse que ele não iria morrer Mas disse se eu quero que ele permaneça até que eu venha O que você tem com isto? Essa é a palavra da salvação Então nós aqui vemos Jesus que vai despedindo-se dos discípulos Depois que ele ressuscitou Então ele dá uma missão para Pedro E perguntam mas e João Esse discípulo que esteve tão próximo Que não foi escolhido por Jesus para ser o líder da igreja Jesus escolheu Pedro Então Jesus disse deixe que ele fique até que eu venha Jesus não estava querendo dizer que ele iria morrer É o apóstolo João Jesus estava dizendo que ele iria permanecer Por mais tempo Foi o último apóstolo a morrer E mais entenderam que ele ficasse por mais tempo Mas o que a palavra de Deus nos ensina? Que Pedro e nós precisamos aplicar nossas energias Com atenção em seguir Jesus Nós sabemos que o testemunho dele é verdadeiro Testemunho de Jesus E nós somos chamados a testemunhar Jesus também Com o tipo de vida que nós levamos Nós que acreditamos nele Fazer o bem Vencer o mal fazendo o bem Esse é o desafio Que o Senhor te abençoe e te guarde Meu irmão, minha irmã Te dê a paz e a alegria no coração Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Música Música